E mais um incêndio ao ônibus foi registrado na noite desta terça-feira na cidade de Paraíso do Norte. De acordo com informações do proprietário desse ônibus, um homem de 49 anos, no momento em que esse incêndio começou, o ônibus estava estacionado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando chegaram no local, o incêndio já tinha consumido parte do veículo. Ainda segundo o proprietário desse ônibus, algumas pessoas disseram que teriam visto dois homens próximo a esse ônibus e logo após esse incêndio teria começado. Um caminhão-pipa de uma usina acabou ajudando no combate às chamas. O ônibus ficou aí totalmente destruído, como você vai vendo nas imagens. Esta não é a primeira vez que incêndios como estes acontecem a ônibus à cidade de Paraíso do Norte. Há 15 dias atrás, um outro ônibus também foi incendiado da mesma maneira. O condutor ali, o proprietário do ônibus, disse que deixou o veículo estacionado e quando acordou o ônibus estava aí pegando fogo. Agora, a Polícia Civil tenta investigar para tentar encontrar o possível autor desse incêndio, porque de acordo com informações do proprietário, esse incêndio teria sido provocado. E também, a polícia agora tenta identificar as possíveis causas desse incêndio e tenta também ver se há alguma associação entre o primeiro incêndio registrado na cidade e este segundo registrado na noite de ontem.